Começa por aqui assim, ó, e vai descendo, vai. Terezinha! Vamos parar? Que o cara aqui veio trabalhar, ele não veio ficar à toa aqui na laje, não. Só um minutinho, Jéssica, deixa a gente concluir o negócio aqui. Que nós estamos tendo uma conversa aqui, gostei de Tereza. Você é o que, doutorna Joé, amiga? Da comadre? É. Não falo nada. Mas por que que não falo? Tem alguma coisa sobre ela que eu não posso saber? Tem. Tem sim. É, eu sei que é minha mãe, mas eu não posso mentir. Eu não minto, tá? Eu não minto. A minha mãe, assim, ela, na verdade, ela tira a onda, ela leva toda essa fama das quentinhas, mas ela não faz nada. É o que, Jéssica? É isso mesmo que eu tô ouvindo? É isso, e principalmente nessa temporada, ela quer saber de ser psicóloga e pegar os novinhos. Ela não faz nada. Ela falou um negócio de novinho mesmo comigo, viu? É, não faz nada, tá? Dona Jo é uma farsa. Quem faz tudo sou eu. Aliás, essa pensão aqui deveria se chamar pensão da dona Joé. Você faz tudo, Jéssica? Eu faço tudo. Eu lavo, passo, eu cozinho. Sabia o que é cozinho? É, o que... Jéssica, você cozinha. Cozinho. Jéssica, você cozinha, Jéssica. Cozinho. Tá? Quem faz as quentinhas sou eu. Quem leva a fama, ó, ela. Cara, é muito injustiça isso. É verdade isso? É. Faz o seguinte, Jéssica. Vai lá na cozinha e cozinha pra ele. Quem sabe faz ao vivo. Não, que se isso for verdade mesmo, eu quero ver, porque é a quentinha mais famosa do Rio de Janeiro. Eu não. Aliás... Posso ver o que eu tô fazendo? Cozinho? É. Não, não, tá. Não, eu vou... Gente, eu vou lá ver se tem todos os ingredientes, tá? Vamos. Não, não precisa. Não, vai, gente. Eu vou lá rapidinho. Ela vai fazer a quatu. Ela cozinha com a beleza. Agora que ficou só nós... Eu vou procurar a dona Joé. É frouxo. Vou procurar a dona Jo pra poder desenrolar a entrevista. Vai. Tá? Mas depois você volta pra passar aquele óleo. Toma as dois pra... Fiqueta!